Olá, eu sou a Thais Maia e esse é o Migalhas Bioéticas, em que nós tratamos temas de bioética e biodireito. Eu trouxe hoje para comentar com vocês a recente notícia de que há no Ministério da Saúde hoje um debate sobre a possibilidade de um aconselhamento genético pré-nupcial para os cidadãos brasileiros. Esse aconselhamento genético teria a finalidade de rastrear doenças genéticas, principalmente com atenção às doenças raras. Esse casal iria manter a decisão final sobre uma possível gravidez ou não, mas a eles não seria oportunizado as técnicas de reprodução assistida custeadas pelo Estado, ainda que se apontasse uma grande probabilidade de doenças em sua prole. Essa proposição ganhou notoriedade e tem chamado muita atenção, principalmente pelos argumentos que os dirigentes do Ministério da Saúde se utilizaram. Eles falaram em questões relacionadas a custo social e a custo econômico e levantaram uma fonte de que o Brasil gasta em média cerca de 8 bilhões de reais ao ano só com doenças raras. Já por outro lado, alguns críticos levantam e apontam a possibilidade de o Estado brasileiro estar se aproximando de um processo conhecido como eugenia. E a gente sabe que a eugenia ganhou notoriedade ao longo dos capítulos da história da humanidade, da história mundial. E é algo que os bioeticistas são completamente contra, principalmente quando a gente percebe os horrores que aconteceram ao longo da Segunda Guerra Mundial. Essa questão é principalmente bioética e trabalha muito com a própria moralidade desta proposta, principalmente quando se vê que não vai ser oportunizada a esse casal as técnicas de reprodução assistida de plano, de forma automática. É interessante acompanhar essa proposição para ver se ela vai andar ou não vai andar. Nós queremos a opinião de vocês sobre esse assunto. Seria mesmo alguma questão relacionada à eugenia? Vocês pensam isso? Ou vocês acreditam que é interessante o aconselhamento genético pré-nupcial? Bom, caso você queira acompanhar mais temas relacionados a essas questões, você pode me encontrar lá no canal Bioéticas. Até mais!